A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do Sétimo Anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça neste instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Na linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, a maneira que eu vou. Passarinho, velas flores, querem me encantar. São vãos terrestres e esplendores, mas correm para o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados, todos muitos, bem formados sou. Moro em seu sangue, pois me limpo, meu coração está com amor. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ouvir. Qual passarinho padroninho, aos braços seus fugir. Que fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Ai, quem me manda estar alerta, do ensino voltarei. Sua vinda, quando eu não sei. Sua vinda, quando eu não sei. Seus passos sei de ouvir. Só ando, além do escuro pé. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Passarinho, velas flores, querem me encantar. Gênesis 37, versículo 4, aliás, eu vou ler do 2. Aliás, 37, versículo 4, não é? Não 34. E eu vou ler do versículo 2, então. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Amém. Podem se assentar. É com esta leitura das Escrituras que desejo, juntamente com vocês, dar continuidade ao nosso tema sobre o rastro da adoção, ou nossa caminhada para alcançarmos a adoção de filhos de Deus. Eu sei que estes cultos nem todos os irmãos têm conseguido acompanhar, por causa do trabalho, ou do estudo, ou à distância, essas coisas. Porém, como os outros cultos estamos deixando gravados, registrados, não é? Os primeiros, os primeiros cultos, como foram cultos extensos, longos, os dois primeiros, os que eu preguei lá em Contagem, são cultos que não cabem, claro, em um CD, então é só para quem tem MP3, a menos que eu faça um outro trabalho e divida para dois, não é? Para dois que foram cultos de uma hora e vinte e cinco, uma hora e trinta minutos, os irmãos lá que sofreram aquele calor. Porém, alguns deles disseram que eu podia ter continuado um pouquinho ainda mais, não é? Ok, mas aqui geralmente nós temos culto apenas de cinquenta minutos, cinquenta e cinco minutos, para não cansá-los e dividimos o tema sempre aos poucos, né? Sempre aos pouquinhos, para que vocês vão acompanhando, compreendendo todas estas coisas. Neste culto eu gostaria de entrar com mais detalhes a respeito de alguns personagens das escrituras e ver como eles trabalharam, como eles se organizaram, suas vidas, organizaram suas vidas pessoais e você vai entender um pouco, você vai perceber pelas escrituras que essas pessoas, eles entregaram suas vidas nas mãos de Deus para cumprir um determinado papel e muitas vezes, cada um de nós, estamos falhando em cumprir nosso papel como filho de Deus quando não obedecemos da forma que deveríamos obedecer. Então nós nos reunimos em um local como este, para juntos conversarmos sobre estas coisas e aprendermos como nos tornarmos filhos obedientes à vontade de nosso Pai. Quando fazemos aquilo que Deus não deseja que façamos, então estamos fazendo algo que Ele não escreveu para nós fazermos neste grande filme que Ele, como grande diretor, está, vamos dizer assim, rodando, desenvolvendo aqui na Terra. E eu disse a vocês que falaríamos um pouco sobre José, sobre Moisés, sobre Paulo, Jesus e assim sucessivamente, mas neste culto eu acredito que poderíamos falar um pouquinho sobre a vida de José. E vamos parar nossos pensamentos agora um pouquinho, focar, lisar nisso, para trazer este exemplo que nós lemos nas escrituras. Então vamos lembrar um pouquinho de José na Bíblia, para vocês que conhecem muito bem a história de José. Você sabe que José foi um filho de Jacó e Jacó nós podemos tê-lo na qualidade de profeta, não entre os profetas maiores, mas ele era um profeta de Deus, cujo nome foi mudado para Israel, príncipe com Deus. Mas havia algo sobre o seu filho, José, que era diferente dos demais, dos seus irmãos. Esta parte aqui de diferente, eu preciso que vocês prestem bem atenção a isto, porque onde você leu aqui, está dizendo que José amava mais a Jacó, aliás, que Jacó amava mais a José, do que a todos os outros irmãos, e eram doze irmãos. E era como se Jacó, aliás, estou trocando os nomes, era como se Jacó tivesse ele como o principal, como que recebesse toda a preeminência, todo o amor, todo o carinho, todo o conforto, todo o cuidado. E claro, se você, em um ambiente familiar, ou até mesmo como este aqui, se você de alguma forma der mais atenção para alguém, terá aquelas pessoas que se sentirão ofendidos. Talvez por não compreender o que está sendo feito, o que está sendo executado, o que Deus está querendo fazer. Então vamos observar isto, que por estes irmãos de José, não terem prestado atenção no papel de cada um realizar, e por não terem tido cuidado consigo mesmo, e a forma que eles estavam trabalhando, eles desenvolveram por José, seu irmão, um ódio, uma raiz de amargura. E isto, vocês sabem, o que isto causou nas Escrituras. Agora, só porque José era diferente dos seus irmãos, não fez dele, ou não faz dele melhor do que os outros. Não significa que José era melhor do que os outros. Veja, é isto que eu quero que vocês percebam, esta diferença. José, por seu pai amá-lo mais, e por ele ser uma pessoa diferente, não quer dizer que ele era melhor do que os seus irmãos. Ele apenas tinha um papel diferente para desempenhar. E a prova disso, vocês que são estudantes das Escrituras, eu gosto de falar assim, vocês que estudam a Bíblia, vocês vão perceber que os outros irmãos de José, eles, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, eles estão ali como os anciãos. Os anciãos de Israel, aqueles doze filhos de Israel, estarão na Nova Jerusalém como os doze anciãos. Veja, no livro de Apocalipse, você encontra vinte e quatro anciãos, que estão ali com suas coroas, que estão ali com suas... que eles se prostram diante de Deus e do Cordeiro e tal, e eles louvam. Estão ali como pessoas principais. Ali você tem o trono de Deus, você tem as quatro criaturas ao redor do trono, e logo em seguida você tem os vinte e quatro anciãos, próximos ali do trono. E quem são esses vinte e quatro anciãos? Vocês respondem isso para si próprios, porque está nas Escrituras muito claro. Doze apóstolos e os doze filhos de Israel, correto? Então, por que os filhos de Jacó estavam se sentindo tão humilhados, tão pequenos? Só porque o pai de José estava com uma atenção especial para ele. Vê? E foi por isso que ele foi odiado. Agora, meus irmãos, se aquelas pessoas que venderam a José, se os outros onze, os dez, não sei, os outros onze, que venderam o seu irmão para serem escravos no Egito, eles, se eles tivessem obtido uma informação a mais, não é? Ou se eles tivessem tido a mesma confiança que José obteve de seu pai, talvez eles pudessem ter compreendido qual eram seus papéis. Porém, eles estavam agindo de uma forma que não era agradável. E vocês prestem atenção nesse trato sobre adoção, porque quando um filho era adotado, um filho nasceu naquela família. Porém, ele tinha que ter uma responsabilidade a ponto de seu pai confiar nele todo o trabalho, toda a responsabilidade da casa, da fazenda, do gado ou seja o que fosse. Mas, para isto, este filho teria que demonstrar interesse e ter cuidado com isto. Quero vos mostrar que os filhos de Jacó não tinham este interesse pelos negócios de seu pai. E ali, um dos mais novos, entre eles, estavam desenvolvendo um papel que deveria ter sido do primogênito. Entre eles ali. Vê? Por isso que Jacó tinha mais confiança em José, porque não foi visto nos outros esta dignidade de serem dignos de confiança. Agora, este trato ou este tema é para nos traçar uma trajetória, um caminho de como devemos trilhar para que Deus possa ter confiança em cada um de nós a ponto de dizer, este é meu filho amado. Esta é minha filha, na qual eu tenho um prazer de habitar, através do qual eu tenho um prazer de falar, a ele ouvi, a ela ouvi. Estou apenas repetindo o que vocês já sabem. Agora, uma vez que estes irmãos fizeram isto e venderam a José como escravo para o Egito, não vamos dizer que José era um filho melhor do que os outros, como se não tivesse nenhuma falha. Mas, neste caso, nós estamos olhando para o seu exemplo, para ver que trilha nós devemos seguir também. É dito a nós que José estava com 17 anos, não é? Onde nós lemos? E era José da idade de 17 anos. Pense no jovem e em 17 anos. E observe o que você pensava aos 17 anos. Veja o caminho que você trilhou aos 17 anos. Quem me conheceu aos 17 anos e não me viu mais de lá para cá, e não sabe que caminho eu trilhei de lá para cá, vai ter aquela ideia que tinha de mim aos 17 anos e me julgarão pelo que eu era naquele tempo. Que culpa eu tenho se eles ficaram presos lá no meu passado? Eu avancei, eu estou caminhando. Vê? Mas lembre-se você quando tinha 17 anos, que tipo de pessoa você era, qual eram as suas pretensões, seus sonhos, seu desejo, suas aspirações. Não eram as melhores. Não eram os melhores sonhos. Tanto é que nem vieram sequer realizações. E os que se realizaram, você teve que se arrepender de determinadas posições que tomou. Mas José tinha apenas 17 anos. E ele, nesta idade, já tinha desenvolvido um caráter através de suas atitudes e tudo que o seu pai tinha mais amor por ele, mais confiança nele do que em todos os outros irmãos. Agora, 17 anos, ele já reconheceu a sua filiação e começou a assumir um novo papel naquela família. Porque nós temos problemas, porque nós temos desavença, porque temos irmãos brigando contra irmãos, porque nós temos grupos brigando contra grupos, porque nós temos tantas divisões. Isto é falta de cada um reconhecer o seu papel nesta família. Porque quando você reconhece qual era o seu papel, você trabalha em prol da grande família de Deus. Veja, José aos 17 anos reconheceu o seu papel naquela família e começou a trabalhar nisto. E por causa do seu companheirismo e aproximação com seu pai, e devido a este relacionamento, seus irmãos se separaram dele. E já disseram, olha, vamos viver um pouquinho afastado disso, porque, você sabe, ele recebe todo o cuidado, ele recebe toda a atenção. E nós parece que ficamos meio assim, meio de lado, meio esquecido, e cada vez vai se distanciando mais. Porque desenvolve já em si mesmo um complexo de inferioridade, e este complexo de inferioridade traz resultados catastróficos. Ela é tão ruim quanto o complexo de superioridade. Você vai perceber que José não tinha complexo de superioridade. tanto é, você vai entender isto no futuro da história de José, quando você encontra a forma que ele tratou aqueles irmãos, quando ele estava numa posição superior, representando inclusive o papel de Jesus Cristo. Quando receber um nome acima de todo nome, quando receber uma posição acima de qualquer outra posição, que qualquer ser, tanto no céu quanto na terra, poderia receber de Deus Pai. Vê? José foi um tipo disso, um tipo de Cristo. Mas ele não desenvolveu em si mesmo este complexo de superioridade. Vê? E quando seus irmãos desenvolveram este complexo de inferioridade, então eles começaram a criar em si mesmo raiz de amargura contra seus irmãos, ou contra seu irmão. E isto causou um mal tremendo entre eles. E isto fez com que eles ficassem um pouquinho separados. Quando José se aproximava, eles já ficavam com outros pensamentos. Porém, José tinha reconhecido o seu chamado. O chamado de Deus. E uma vez que ele reconheceu o seu chamado, ele marchou para aquele papel, para dar cumprimento àquele chamado. E então ele começou a cuidar dos negócios do seu pai, do desejo do seu pai, porque ele podia ter mais... Ele era mais confiável do que os seus próprios irmãos. e porque ele era um dispenseiro melhor. Estavam ali onze irmãos e José. Jacó olhava para todos eles e dizia em José, eu posso confiar toda dispensa, todo desenvolvimento do trabalho, tudo, tudo de como dividir as coisas, como pagar o funcionário, como fazer o que for. Ele confiava em José como o melhor dispenseiro. E seu pai o promoveu a algo mais, a uma posição maior. Para ele gerenciar, em outras palavras, os negócios da família e pôr José, mesmo sendo um dos mais novos, em um papel de liderança. E este papel de liderança não caía bem na mão dos outros irmãos. Eles, mesmo sendo mais velhos do que José. Você está aí com a sua Bíblia ainda aberta? Em Gênesis 37? Então vamos ver isto. Você vai entender? Este então foi o fato, eu diria, nesse instante, como o papel de José se tornou mais e mais revelado para ele. E Deus começou a exibir uma presença sobrenatural com José. E seus irmãos reconheceram que eles não tinham isto em suas vidas. Porém, viram que em José tinha. E ao invés de eles ficarem humildes e serem beneficiados daquele ministério que Deus estava trabalhando através de José, eles começaram a desenvolver ciúmes, se tornaram ciumentos. Vê? Daquilo, por causa daquilo que José estava realizando. Vamos ler outra vez Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava, mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Agora pule para o versículo 13, lá na frente, para adiantarmos aqui. Versículo 13. Disse, pois, Israel a José. Israel é Jacó. O patriarca. Disse, pois, Israel a José. Não apacentam os teus irmãos junto de Siquem. Veja que as escrituras... Eu vou parando aqui para vocês prestarem bem atenção no que vocês estão lendo. Porque isto é uma escola. Isto é, vamos dizer assim, um curso. Como a irmã Conceição fala, não é? Não é qualquer aula de teologia que ganhe dos nossos cursos, não. Não temos nenhuma formação teológica. Mas o que Deus tem colocado em nossas mãos, não é qualquer teologia que acompanha, não. Porque esta é a verdadeira teologia, o verdadeiro estudo sobre Deus, não é? Então veja. Veja que o pai de família, o chefe, chamou José e disse, olha. Teus irmãos não estão apacentando em Siquem. Acho que é essa a pronúncia, né? Siquem. Mais ou menos, Siquem. Algo assim. Então Jacó sabia. Ele tinha dado a ordem para os seus irmãos. Vamos pensar agora nisto. O rebanho precisa ser apacentado. Fulano e ciclano, cada um pega a sua parte e tal. E leve as ovelhas para Siquem. Está lá um grande, uma campina, um vale, sei lá. E lá tem parte suficiente, onde vocês podem acampar e dar parte para os animais. Ok. Agora já pensou você mandar seu filho para a padaria? E ele ir para um local de jogo? Jogar pimbolim? É pimbolim que chama aqueles negócios lá? Aqueles treco que tem nos bares? E você esperando, contando que ele foi para a padaria ou para o supermercado? E ele está lá gastando dinheiro na mesinha de jogo? Como você fica com um pai? Que responsabilidade apresenta teu filho? Você confia naquilo para ele? Para ele outra vez adquirir confiança? Ó meu amigo, ele vai ter que provar por A, B, C, D, por todas as letras do alfabeto, que ele mudou, que ele realmente vai obedecer ao que o pai fala. Então imagine que Jacó, Israel, mandou seus filhos para uma determinada região. E não sei quantos dias depois ele disse para José. Agora, teus irmãos estão em Siquem. Preste atenção. Olha o versículo seguinte, versículo 14 por aí, 3 a 14. Vem e enviar-te-ei a eles. Então para onde Jacó enviou seu filho José? Para Siquem, não é? Onde os irmãos estavam. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai, vê como estão teus irmãos. E como está o rebanho? E trazem-me resposta. O que Jacó queria, meu Deus? Ele queria resposta. Significa que ele não estava confiante no trabalho que os seus filhos estavam fazendo. Veja, eu não sei o que você vê nisto aqui. Mas isto me diz que o pai Jacó não tinha exatamente confiança dos outros filhos para conservar o rebanho em boa saúde. Vamos ver que estes rapazes estavam de vez em quando... Vamos assar uma ovelha dessa? Olha, está tudo contado. Ih, meu pai não vai nem perceber, ele confia na gente. Vê? E deixava os animais igual que a gente, festejava, e se deitava pela sombra, e não estava nem aí. Pode ver que nos versículos anteriores dizem que José não trazia boa coisa deles para seu pai. Vê? Porque José falava a verdade, falava o que estava acontecendo. E eles entre si era como aquela panelinha, um cobria um ou outro. Um cobria as costas do outro. Se um falhasse em suas obrigações, o outro cobria. Se um atrasasse seus compromissos, o outro adiantava ali para... Entende? Havia um acordo entre eles. Porém, José não se comprometeu com esse acordo. Então Jacó fazia, pedia com que José visitasse cada um deles e trouxesse a notícia. Agora, vamos continuar lendo. Vê como estão teus irmãos e como está o rebanho. E traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errantes pelo campo. Está agora. José. Não era tão fácil aquelas regiões. Eu acredito que eram regiões um pouco selvagens, um pouco perigosas. Pelo que acontece depois, quando seus irmãos inventaram aquela mentira. E disseram para Jacó que um animal selvagem tinha devorado. Então significa que não era legal andar sozinho por ali. E estava este moço com 17 anos no vale de Siquém, entre Hebron e Siquém por ali, procurando seus irmãos. E cadê? Cadê rebanho? Cadê nada? Não estava lá coisa nenhuma. Então achou um homem, porque o moço estava errante andando para lá e para cá. Porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe, o homem dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? Ora, eles deveriam estar apacentando onde o pai sabia que eles estavam, não é? Então preste bem atenção onde é que Deus quer que você esteja. Onde foi que Deus determinou que você estivesse nesse tempo? Em que posição? Em qual atitude? Em qual forma? Em qual jeito? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Outra região que não tinha nada a ver. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis, lá vem o sonhador. Agora, José, ele não podia mudar isto, este fato, o seu ministério. Porque Deus deu aquele sonho para ele. Não foi que ele pediu, ele não estava procurando, ele não tinha culpa de ter recebido este dom de Deus. Porém, eles lhe odiavam sem nenhum motivo. Não era culpa de José. Ele era simplesmente um filho obediente. Ele estava procurando obedecer a vontade de Deus. Tudo isto é para que nós também possamos, a cada dia, procurar saber o que Deus quer de nós. Para também sermos filhos e filhas obedientes à sua vontade. Se estamos aqui ainda na terra, é porque não temos cumprido com todos os nossos requisitos. Tem algo que precisamos fazer. Tem algo que precisamos consertar. Tem alguma coisa da qual temos que nos arrepender. E só Deus conhece os nossos corações. E uma vez que Deus está em nós e está nos dirigindo, então nós temos que olhar no espelho da palavra e ver o que é que está contrário em nossas próprias vidas. Vocês concordam com isto? Temos que pedir força a Deus Senhor. Ajuda-nos para sermos mais humildes e reconhecermos os nossos papéis e vemos o que não estamos fazendo e deveríamos estar fazendo. José era um filho obediente, por isso Deus recompensou com um chamado. E uma vez que Deus recompensou ele com um chamado, revelou a ele qual era esse chamado. Lemos isto dentro do livro de Romanos 8, onde Paulo diz aquele que foi predestinado, Deus chamou. Uma vez que Deus chama, Deus então te justifica. Quer dizer, te revela, porque a justificação é pela fé, que é uma revelação. Uma vez que você é justificado ou recebe a revelação de qual é teu papel neste trabalho, então Deus te glorifica. E quando Deus te glorifica, ele coloca em você a sua própria opinião. Era o que José tinha, a opinião de seu pai. A confiança que o pai tinha, ela estava nele. E a justiça, o conhecimento sobre certo e o errado que Jacó tinha, por ser um homem temente a Deus, aquilo passou para José. E por isso ele foi colocado ali como principal entre os seus irmãos, para cuidar deles, para olhar alguma coisa que eles estavam fazendo errado e tudo mais. No entanto, aquilo gerou ciúme, um ciúme mesquinho dos outros irmãos que começaram a odiá-lo. Então verificamos aqui no versículo 20. Vim depois agora e matemo-lo. Vamos matá-lo. Mas é falta de temor, não é? É falta de temor de Deus. Vamos matá-lo. Lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubem livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Então, nesta hora, Rubem, que era o primogênito, intercedeu por José e disse, não, não vamos, não vamos ter o sangue do nosso irmão em nossas mãos. Mas, no entanto, era dez contra um ali, não é? Era dez contra um. E a sorte foi que esses outros dez concordaram. Eu estou contando assim porque tem Benjamin que era pequeno, não estava com eles. Então, não estamos entrando assim em parte técnica de contagem. Apenas para termos uma ideia de quantidade, não é? Se fossemos contar mesmo, acredite que Benjamin não estava junto. Então, era nove contra um, vamos dizer assim. No entanto, acataram a ideia de Rubem e ao invés de matarem a José, jogaram ele dentro de um poço. E ali o moço ficou gritando, dia e noite, me tirem daqui, não façam isso comigo, que eu fiz e tal. Até que depois veio a caravana e disseram, vamos vendê-lo como escravo, sem nenhum amor, sem nenhum agrado, sem nenhum remorso. E além de fazer isto, ainda mentiram para seu pai, dizendo que ele tinha morrido. Quase Jacó morre do coração. Então, você veja o que é que faz raiz de amargura, o que causa. E tudo isto porque um filho obediente reconheceu o seu chamado e deu um passo para levar adiante o seu chamado, para cumprir o seu papel como filho. Significa para você que uma vez que você reconhece o seu chamado e recebe de Deus a revelação de que papel você tem que cumprir. E quando você marcha para cumprir os requisitos que Deus exige de você, então você terá ódio atrás de você, perseguição atrás de você, problemas atrás de você. Todas as armas do inferno estarão apontadas para a tua vida. Simplesmente porque você deu um passo como um filho obediente a cumprir seu papel. Bem, agora, quando isto acontece, o ciúme golpeia, golpeia aquele que está fazendo o chamado. Deus deu a sua aprovação, clara, de uma forma sobrenatural, por causa da obediência dele. Deu sonhos que se cumpriram, tudo. E quando isto acontece, quando Deus trata algo desta forma, os outros é golpeado pelo ciúme e então vem a verdadeira prova, vem o verdadeiro teste. E este teste, prova, vem porque você conhece o seu chamado, porque você conhece o seu papel. Mas, meus irmãos, estes outros não aceitam o seu papel. Esses outros não aceitam. E assim foi dado a você aquele papel por causa da sua obediência a seu pai. Observe seus amigos, observe seus parentes, observe seus companheiros e companheiras, às vezes esposa, esposo, filhos e filhas. Observem, sempre que você dá um passo adiante para cumprir com o seu chamado de filho ou filha obediente, você não será aceito, você será questionado, porque você começa a agir um pouquinho diferente. E eles dizem, você está dando um de santarrão, você está querendo ser santo, querendo ser melhor do que os outros, está querendo ser melhor do que eu. E começa então a perseguição. Agora, isto é o que nós podemos ver na vida de José. E assim é cada um dos personagens bíblicos. Uma vez que eles receberam o chamado de Deus para agirem como filhos obedientes, toda a atenção dos outros foi despertada para persegui-los. Então nós podemos ver a mesma coisa também no grande profeta Moisés. Deixemos de lado um pouquinho José e vamos olhar um pouquinho a vida de Moisés, apenas para termos uma pequena ideia. Nós descobrimos pelas escrituras que Moisés conheceu o seu chamado em outra idade, muito cedo em sua vida. Não foi quando estava já velhinho e tal. Não, ele ainda estava jovem para os padrões daquela época. Ele entendeu o seu chamado, mas ele não entendeu o tempo, não soube como trabalhar nisso. E então ele começou a fazer um serviço para Deus, mas fora da vontade de Deus. E porque existe, tem que existir uma adaptação no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito, como a palavra diz, a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é fiel. No entanto, nós somos falhos. Mas quando você é chamado por Deus para cumprir aquele papel, tem que haver uma adaptação. Então quando Moisés descobriu que ele era chamado por Deus para ser um líder entre o seu povo, ele achou que tinha que partir para aquele trabalho e já começar a trabalhar. E só porque você pode conhecer o seu chamado e saber qual é seu papel, não quer dizer que você pode realizar isto quando você bem entender. Tem pessoas que dizem, olha, eu creio nisto, eu posso ajudar também, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo e já parte para trabalhar, para fazer. Ó, não é tempo, não é tempo, não é tempo, não é tempo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sempre peço a Deus que me dê cuidado sobre estas coisas. Porque temos um trabalho a fazer, temos um trabalho a desempenhar. Mas escuta, quando vamos começar isto? Quando vamos começar este trabalho? Não é? Como vamos começar a desempenhar isto? Moisés teve que esperar 40 anos depois. E ele poderia dizer, escuta, mas enquanto isso o povo está morrendo, o povo está sendo escravizado. Ora, existe um tempo para tudo debaixo do sol, não é? Existe um tempo para tudo, diz as escrituras. Quando eu comecei a ver os ensinos sobre a parusa de Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre todos esses temas que temos entregues, se eu logo em seguida tivesse começado a pregar sobre isto, então eu teria depois que ter desfeito de muita coisa que eu disse. Eu apenas pedi ajuda a Deus, pedi paciência com Deus, porque eu tenho que ter paciência com isto, porque Deus nos deixou vinte e tantos anos sem entender estas coisas. E agora isto vem a nós? Nós temos que ter paciência com Deus, paciência conosco mesmo, paciência com as pessoas que estão ávidas por perguntas. E eu fiquei, como dizem as pessoas, fiquei na concha por quase dois anos examinando cada detalhe, cada ponto. E o exame que eu fazia era com aquilo que eu tinha na mão naquele tempo. Se naquele tempo eu tivesse em mãos tudo o que eu tenho hoje, eu teria passado cinco anos examinando ou muito mais, ou muito mais. E é por isso que coisas que me perguntaram um ano atrás, até hoje eu não respondi. É por isso que temas que me perguntaram há seis meses e eu ainda não respondi. Porque eu sei que o seu responder será uma resposta hoje pela metade. Porque tem mais coisas para aprendermos. E noto que ainda não é o tempo de aprendermos estas coisas. Como não era o tempo de sabermos sobre o que sabemos hoje, há vinte anos atrás. Vê? Ora, se uma pessoa vem e eu preguei isto semana passada e estou repetindo de novo isto hoje. Se alguém hoje se depara com a doutrina da mensagem e ouve falar sobre a parúcia e quer entender sobre a parúcia, sobre a presença de Deus hoje na Terra, bem, a pessoa pode ter uma ideia sobre aquilo. Mas como entender isto senão compreender a relação entre Deus e seu filho? Vê? Não adianta você querer saber um ponto antes de outro ponto. Querer saber uma coisa antes da outra. Veja, tudo tem seu tempo determinado. O meu conselho sempre é este. Está aprendendo? Aprenda mais. Acha que já pode ensinar? Aprenda mais um pouco. Porque todos que até hoje têm se aventurado a ensinar, sem ter tido um conhecimento geral sobre o tema, estas pessoas, ao invés de terem ajudado, têm atrapalhado e muito. Já viajei por aí afora e já enfrentei ministros e pastores com os quais eu tive que conversar e vendo que o atrapalho não está em eles compreenderem a doutrina, mas aqueles que se adiantaram a ensinar sem saber o que estavam ensinando. Vê? Então, hoje, a minha preocupação não é tanta com os pregadores que ainda não sabem, mas é com aqueles que já sabem, com aqueles que já estão aprendendo, com aqueles que já estão estudando e se aventura a responder perguntas, a ensinar pontos que ainda não sabem tudo. Isto é muito complicado. Vê? Pois bem, Moisés não esperou o tempo e, por isto, ao invés de fazer o que Deus queria que ele fizeste, ele fez o seu próprio trabalho, fez um serviço para Deus fora de sua vontade. Jesus, o filho mais velho, que é o nosso irmão modelo, ele nada poderia fazer ou dizer a menos que Deus lhe mostrasse o que fazer. Agora, nos cultos anteriores, nós lemos no sermão, a palavra falada é a semente original, onde o irmão Bran assegura para nós que aqueles em quem está o Espírito de Cristo, ou a semente do Filho de Deus, estes produzirão as mesmas obras que Jesus realizou. E eu disse para vocês que estas obras eram obras de obediência à vontade de Deus. Vê? Porém, Moisés, ele conseguiu umas calças maiores do que ele, não é? Uma roupa que ele achou que poderia vestir. Porém, ele não tinha crescido ainda e por isso ficou muito folgado. Muito folgado e saiu tropeçando. E ele começou a fazer o que ele pensava que Deus queria. Antes que Deus desejasse aquilo, antes que chegasse o momento dele trabalhar. E certamente que Deus não lhe mostrou o que fazer. Deus não lhe disse para matar um egípcio. Deus não disse para ele. Não era o tempo de matar um egípcio. Tinha o tempo de destruir todos no Mar Vermelho. Vê? Mas não naquela época. E por isso ele teve que fugir. Tudo que ele conseguiu foi um egípcio morto ali. Agora veja o que disse o irmão Brana no sermão Paulo, prisioneiro de Cristo. Este sermão ele pregou no dia 17 de março de 1963. No parágrafo 104 ele disse assim. Nós encontramos que quando Moisés em todo o seu treinamento. E hoje com todo o treinamento, fazendo grandes bispos e assim por diante. Com grandes e altas ambições, o que fazemos? Nossas ambições se tornam mais ou menos como eram as de Moisés. Vê? Deus antes que ele pudesse conseguir o homem em sua mão. Ele teve que tirá-lo de suas ambições. Então é isso. Cada um tem sua ambição própria. Então antes de Deus trabalhar com você. Você tem que se esvaziar de suas ambições. Ou você não fará o trabalho de Deus. Fará seu próprio desejo, seu próprio trabalho. Agora o nosso irmão mais velho. O nosso modelo que ele fez. Ele desproveu de suas próprias ambições. Vamos dizer assim. Que ambição era dele? Ele tinha seu próprio desejo. Sua vontade própria. E a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus. Porém ele não usou disto para se vangloriar. Ou para ter benefício próprio. Porque era em forma de Deus. Ou tinha as mesmas essências características e tudo mais. Ou herdeio de 50% de tudo aquilo que seu pai tinha. De tudo que Deus tinha. Ele não usou disto. Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo. Lá embaixo. Lá embaixo. Então desproveu-se de toda a sua missão. Para poder fazer a vontade de Deus. E mesmo quando no jardim do Getsemane. Ele estava ali. Vamos dizer assim. Querendo pular fora daquela responsabilidade tão tremenda de encarar. A própria morte. Ele disse se possível faça-se. Ou se possível. Passa de mim este cálice para que eu beba. Em outras palavras. Isso é demais para mim. Eu não quero isto. Mas não se faça a minha vontade pai. A tua vontade prevaleça sobre a minha. Vê. Aí sim. Foi ali que ele foi vitorioso. Então irmão Barana disse. Deus. Antes que ele pudesse conseguir. O homem em sua mão. Ele teve que tirá-lo de suas ambições. Ele teve que tirá-lo de todos os seus treinamentos. Ele saiu. E ele libertou. Ele matou um egípcio. E quando ele o matou. Ele descobriu que estava no erro. Ele não podia ter feito aquilo. Não dessa maneira. Deus teve que tirá-lo fora para o deserto. Para o deserto. Um lugar deserto. Observe você. É um tanto estranho como estes companheiros. Que Deus tem uma mensagem para eles. Ele os leva para o deserto. Ele levou Paulo para o deserto. Para treiná-lo. Para dizer-lhe todas as suas grandes visões. Vá para o deserto. Vá para um determinado deserto. E ele despertou lá. E ele permaneceu lá. Até que Deus tornou plenamente conhecido. O que fazer. Amém. Deus torna plenamente conhecido. O que você deve fazer como um filho. Agora. Pode ter sido a decisão de Moisés matar o egípcio. Mas foi o seu plano. Ir para o deserto. Observe. Ele decidiu matar o egípcio. Mas ele teve que arquitetar um plano. Eu vou fugir para o deserto. E por que ele fugiu? Por que ele fugiu? Porque os irmãos não aceitaram a sua liderança. Veja aqui. Aquelas pessoas que viram Moisés. Nenhum deles tinha coragem. De fazer o que Moisés fez. O egípcio que Moisés matou. Não era um egípcio comum. Não era uma pessoa de rua. Não era um mendigo. Não era uma pessoa qualquer. O egípcio que Moisés matou. Ele tinha uma certa autoridade sobre os filhos de Israel. Tanto é que estava como um capataz espancando-os. Exigindo deles. Que trabalhasse. Fizesse isso. Fizesse aquilo. Agora. Quando Moisés mostrou isto. Que tinha liderança. A ponto de enfrentar aquele homem. Era para os filhos de Israel. Já teriam dito. Olha. Tem algo diferente aqui. Nós temos entre nós. Um homem. Que tem sangue dos olhos. Vamos dizer assim. Que não é um medroso. Que não. Está conformado. Com a nossa escravidão. Eles poderiam ter tido isso. E ter. Olha. Tem algo aqui que Deus tem para nós. É a nossa chance. Não. Eles simplesmente. Disseram para Moisés. Tu quer mandar em nós rapaz. Tu estás querendo mandar em nós. Por que? Observe. Que quando Moisés matou o Egípcio. Ele não fugiu. Não senhores. Ele ainda ficou por ali. Mas lá na frente. Não sei quantas horas. Ou quantos dias. Não sei. Quanto tempo depois. Quando ele viu agora. Dois israelitas brigando. Moisés disse. Escuta gente. Vocês são irmãos. Por que estão agora. Martelando a cabeça um do outro. Que negócio é esse? Está jogando pedra no outro. Vocês são irmãos. Eles ao invés de serem realmente. Ao invés de ele aceitar a liderança de Moisés. Dirigindo a eles. Eles disseram. Quem és tu rapaz. Para vir. Dizer alguma coisa para nós. Dizer como devemos nos comportar. Ou tu pensa que nós não sabemos. Que tu enterrasse um egípcio. Lá na areia. Então quando Moisés viu. Que o que ele fez. Foi descoberto. Então ele. Fugiu. Veja nas escrituras. Que está dessa forma. Está assim. Vê. Então os seus irmãos. Não aceitaram a sua liderança. Não aceitaram o seu papel. Na família. Como seu libertador. No sermão. O anjo do senhor. No parágrafo 23. O irmão Brana disse. Agora observe. Pouco antes dele levá-los para a terra prometida. Eles começaram a chorar. Chorar amargamente. Os capatazes estavam alegres. E ele começou a chorar amargamente a Deus. E quando eles clamaram. Deus tinha um garotinho nascido ali embaixo. Um nascimento bastante peculiar. Moisés. Você conhece a história de como ele foi colocado nos juncos. E a pequena arca foi coberta com resina e calafetada. E a filha do faraó. O educou. Ou estava suposto a cuidar da criança. E quando ele atingiu a idade de onde ele deveria estar. Na obra de Deus. Olha. Por volta dos 40 anos de idade. Moisés estava na idade de estar na obra de Deus. Um dia ele saiu e identificou-se com Israel. Pensando claramente que eles deveriam saber. Que ele era o seu libertador. E quando ele assassinou o egípcio. Matou. E no dia seguinte. Ele encontrou irmãos hebreus. Porfiando um com o outro. E eles descobriram o seu pecado. E lhe disseram. E nisto Moisés surgiu para o deserto. Rejeitado de seus irmãos. Exatamente como Cristo foi rejeitado por seus irmãos. Então o que é que você encontra aqui? Você encontra um padrão. Sempre foi desta forma. Cada um daqueles que se tornaram. Antes de tudo. Uma pessoa. A quem foi revelado o chamado. E eles começaram a caminhar para cumprir seu papel. A primeira coisa que acontece. É a rejeição. Novamente no sermão. Israel no mar vermelho. Parte 1. O irmão Bruna fala no parágrafo 67. Ele caminhou abaixo. E aqui vem eles. Era tempo de libertação. Moisés nasceu educado aos pés de faraó. Saiu. Esperava que os filhos entendessem que ele fosse o sujeito a fazer isto. Mas eles entenderam isto? Não senhor. Eles disseram. Quem é você? Para governar sobre nós. Você nos matará como matou o egípcio? E Moisés fugiu. Tudo bem. Moisés rejeitado pelos seus irmãos. Então. Vemos o chamado. Depois. Obediência ao chamado. E depois. O ciúme e a rejeição. Este é um padrão. E nós precisamos entender este padrão. Porque isto se repete na vida de cada um de nós. E assim Deus então. Tomou parte. Tomou parte. Tomou a parte. Separou o seu servo. Para treiná-lo. Para ser um filho obediente. Deus sempre faz isto. A rejeição. Ok. Então. Eu vou te afastar um pouquinho. Vou te treinar. E você vai se tornar mais humilde. Mais obediente. Será um espelho para os outros. Deus. Porque embora meus irmãos. Ele fosse um filho. O próprio Jesus sendo um filho. A Bíblia diz. Ele obedeceu. Ele aprendeu a obediência. Por aquilo que padeceu. Então. Há muita razão. Para o seu sofrimento. Foi porque ele reconheceu o seu chamado. Você diz. Escuta. Mas Jesus tinha que sofrer. Esses homens de Deus. Teriam que sofrer. Como cada um sofreram. Olha o que eu estou dizendo agora. A razão. Do sofrimento. De cada um deles. Foi porque eles entenderam. O seu chamado. Uma vez. Você entende o seu chamado. Você estará pronto. Para sofrer. Você está pronto. Para enfrentar. O sofrimento. Uma vez. Você marcha. Para cumprir o seu papel. E isto. É o que causa. A rejeição. E quando vem a rejeição. Vem o sofrimento. É uma. É uma sequência. De acontecimento. Chamado. Revelado a você. O plano. Dado a você. A opinião. Do próprio Deus. Então. Você marcha. Para cumprir o seu papel. E se apresenta. Eis-me aqui. Então vem. Ciúme. Rejeição. E acompanha. Então. O teu sofrimento. Vamos dizer assim. O teu. Calvário. Vê. Olha lá. No livro. Nas cartas de Paulo. Como ele escreveu. Aos corintios. Falando sobre o casamento. Falando sobre marido e mulher. E veja lá. A rejeição que há ali. E ele explicando. Como deve comportar um e outro. Porque ele sabia que haveria. Este problema. Problema. E assim. A obediência. A obediência. Causou-lhe. Sofrimentos. Sofrimento. De cada um dos nossos irmãos. Esse sofrimento. Levou. Cada um deles. Para o lugar. Onde eles aprenderam. A se tornar. Mais obediente. Em outras palavras. Embora. Ele. Tanto Jesus. Como qualquer um dos outros. Sofresse. Por ser um filho obediente. A Deus. Todavia. Foram. Rejeitados. Por obedecerem a Deus. E por isto. Ao invés de fugir. Do seu papel. Ao invés de fugir. Vê. Ainda. Assim. Na fuga. Moisés. Deu uma fugida. Jonas. Deu. Um signal. Também. Tentou fugir. Mesmo assim. Naquela fuga. Deus. Usou. No outro lado. Do deserto. Usou. Aquela fuga. Para. Haver. Um treinamento. Assim. Como no deserto. Moisés. Foi treinado. Para voltar. Mais. Apto. Para cumprir. Seu papel. Do mesmo jeito. Jonas. Na barriga. Daquele grande peixe. E recebeu. Foi. Um treinamento diferente. A ponto dele. Plantar seus joelhos. E dizendo. Eu creio. Que estou em direção. A capital. Jerusalém. E começou. A orar. A Deus. Veja. Então. É isto. E. Isto faz. Com que eles recebam. Um treinamento. E esses treinamentos. A. Vamos dizer assim. Os traz. Mais próximo. Do seu papel. De sua obediência. E cada vez. Que eles se aproximam. Mais de seu papel. Eles cumprem o trabalho. De acordo. Com aquilo. Que Deus determinou. Então. Veja você. O próprio Jesus. Foi obediente. Ao ponto dele. Poder passar. Por trezentas pessoas enfermas. Vamos dizer assim. Vamos dar uma quantidade aí. Umas trezentas pessoas. Naquela reunião. Que ele estava realizando. E foi. Estendeu a mão. A uma. Só. Pessoa. E quando disseram. Por que tu faz isto? Olha o outro doente. Olha aquela mulher ali. Gemendo de dor. Olha aquela criança. Tadinha. Inocente. Aleijado. Ou cego. Ou seja o que for. Jesus disse. Mas eu não posso fazer nada. Meu pai. Diz. Filho obediente. Vai. E cura aquele homem. Lá no meio. De toda aquela multidão. Então. O filho não pode fazer nada. A menos que o pai lhe mostre a fazer. Vê. Esse foi nosso exemplo. A Bíblia nos conta. Que ele aprendeu a obediência. Pelas coisas que ele padeceu. Ele aprendeu a não fazer nada. A menos que viste. Deus. Numa visão. Fazendo o primeiro. E ele falava. Ou ele não falava. A menos. Que isto fosse. O que Deus. Seu pai. Lhe havia dito. Instruído. Para dizer. Isto é completa. Submissão. E completa. Obediência. Amém. Bem. Eu acredito. Que poderemos ficar por aqui. Nesse culto. E no próximo. Nós continuaremos falando. Sobre filhos obedientes. Amém. Amém. Vamos. Curvar nossas cabeças. Nesse instante. Deus eterno. Soberano. Senhor. Estamos aqui. Pai. Nesta hora. Agradecendo ao Senhor. Pelas coisas que tu tens feito. A cada um de nós. Te agradecemos. Por nossos irmãos. E nossas irmãs. Que estão presentes. As pessoas. Que nos visitam. Nesta hora. Cada um deles. Pai. Tem um papel. A cumprir aqui. Nesta terra. E nós. Sabemos disso. Que temos sido chamado. Para realizar. Um trabalho. E te pedimos. O nome de Jesus Cristo. Que o Senhor. Nos ajude. Nos dê força. Coragem. Para nos desprendermos. De nós mesmos. Das nossas pretensões. Das nossas ideias. Dos nossos sonhos. Das nossas ambições. E assim. Ao nos esvaziar. De tudo isto. Possamos ser cheio. Pela vontade do Deus. Todo poderoso. A realizar. Nosso papel. Aqui na terra. Como pai. Como mãe. Como chefe de família. Como dona de casa. Como filhos. Como membros. Como amigos. Como trabalhadores. Ó Senhor. Em todos os segmentos. Das nossas vidas. Dependemos. De primeiro. Obedecer ao Deus. Todo poderoso. Para que assim. Possamos cumprir. Nosso papel. De uma forma completa. E perfeita. Aqui nesta terra. Juntamente. Com todos aqueles. Que estão ao nosso redor. Mesmo sendo. Rejeitado. Mesmo sendo lançado. A fornalha. Mesmo sendo lançado. No poço. Como José. Mesmo sendo preso. Vendido. Escravizado. Mas que sempre. Possamos saber. Que tem o tempo. Um tempo. Para todas as coisas. Debaixo do sol. E no tempo próprio. Senhor. Nos exaltará. Porque diz a tua palavra. Que aquele que. Se exalta. Será humilhado. E aquele que se humilha. Será exaltado. E nós. Procuramos. Ó Deus. Desejamos. Agora. A cada dia. A aprender. Como nos tornar. Filhos obedientes. A tua vontade. Tu estás aqui. Na terra. Para isto. Pai. Porque tu vinheste. No tempo do fim. Trazendo. A revelação. De ti mesmo. E trazendo. A tua. O teu próprio. Pensamento. Para a tua igreja. Que haja. Ó Pai. O batismo do Espírito Santo. Entre nós. Que a nossa mente. O nosso cérebro. Seja batizado. Com o Espírito Santo. Para que assim. Se torne. Duro. Como diamante. Para todas as coisas do mundo. Pai. Mas que possamos sempre. Dar bom. De bom grado. Ouvir a tua palavra. Ajude os nossos irmãos. Os presentes. E os ausentes. Aqueles que a distância agora. Em outras cidades. Cultua juntamente conosco. Oramos por cada um deles. E eles também oram por nós nesta hora. No amoroso nome de teu filho Jesus. Pedimos a ti agora. Amém. 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 E assim meus irmãos. Nós concluímos o nosso culto agora. Agradecendo a presença de cada um de vocês. E rogando aos céus. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Acompanhe a cada um de vocês. Amém. Enquanto vocês se despedem. Longe do Senhor andava. No caminho de horror. Por Jesus não perguntava. Nem queria O Senhor andor. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Foi aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Obrigado, tenham todos Uma semana abençoada Amém 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 Amém